Olá pessoal, eu tô gravando um vídeo de Witchy, um jogo que não tem nem um pouco de terror, mas ele tem uma moral de história muito boa. O jogo se passa em um local desconhecido, onde você tem que pegar um coração ou uma cabeça. O coração é um final bom e a cabeça é um final ruim. A história, eu sou um ser desconhecido, que não lembro de nada, é o que diz. Vamos começar aqui, abre essa porta. E essas escolhas se dizem o seguinte, se você escolhe a cabeça, ela vai pensar com a cabeça, é claro, e vai te matar. Mas se você escolher o coração, ela vai escolher com a emoção. Ainda tá me dando... A chave leva a cabeça ou o coração. Eu preciso da cabeça. Não sei o que ela tá fazendo aqui, mas... Pronto, ela sumiu. Aqui é uma chave, ó. Aqui... Uma chave inglesa. Vamos descer. Porque ainda tem a terceira chave. E o coração, ela leva no sentimento, quer dizer... Que ela vai se matar, pra dar a chance de você ir embora. Eu, antes de... Antes de eu pegar esse jogo, que eu já tinha jogado antes, nem sabia quem era o editor desse jogo. E as animações dele é muito boas, eu acho que ele é brasileiro. Tem um vídeo aqui, que é tipo estilo anime, que tem a mulher cacto, e o outro lá. Não sei por que essa mulher tá me seguindo. E você sabe, né? Quem já assistiu apenas... Não, apenas um show, não. Pra quem assistiu... Vou deixar aqui a imagem do... Do... Do desenho, porque eu não me lembro. Felizmente. Tá aqui, eu tenho a chave do coração e da cabeça. Como você sabe, se eu pegar aqui, ela vai pegar a cabeça, vai me esfaquear e acabou. Ela vai entrar na porta. Como eu não sou nenhum tolo, eu vou pegar o do coração. Tá aqui o coração dela. Bem legal, né? Tem que deixar ela pegar o coração, se quiser prosseguir. Por que ela não tá inapiais, por favor? Aí, ó. Tá pegando. Bem louco, mas vou lá. Nossa, até eu tinha suporto em igual mandara. Ou cacacho. Ainda tá tentando abrir. Será que o que acontece? Eu abro... Ah, que saco. Mas, se bem, vamos lá. Tá aqui. Ela vai olhar, que não dá pra abrir. Vai olhar a escritura. Como sempre, como ela vai usar o coração e a emoção. Que não vai querer matar ninguém. Vai querer se matar. Não vou nem querer olhar isso mais. Vocês querem ver? Vou esperar essa emoção aí. Nossa. Bem chocante. Mas, não é nada que assusta. E pronto. O jogo termina. Vamos aqui. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. T-O-I-T. T-O-I-T.